Tenho uma dica muito legal pra você. Sextou e sextou em casa, pra quem não quer sair e gosta daquele aconchego do lar, uma boa leitura, olha. Leitura em família, qualidades adormecidas, ABC das qualidades, onde você vai despertar as qualidades sua e de toda a sua família. É interativo, você pode colorir as ilustrações que tem dentro do livro e ainda pode participar criando a sua própria história. Qualidades adormecidas, ABC das qualidades, é a dica de hoje desse sextou pra quem gosta de ficar em casa. Outra leitura muito legal pras crianças é Aninha Robertinhas Pipocas, onde você pode ajudar a despertar a educação financeira focada no empreendedorismo. Conta a história de Aninha Robertinhas Pipocas, uma ilustração do meu filho Miguel Roberto, uma criança. Então é um livro de criança para criança e qualidades adormecidas, ABC das qualidades, um livro pra família inteira. Então bora lá, quem gosta de sextar em casa, vamos sextar com uma boa leitura.